Saudações netpebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estou a dizer então aqui a loja para o dia 25 de nove de 2019 portanto temos aqui soneca, que é muito giro, esta skin péssica de pijama que realmente tem duas variantes, muito fixe, tem também a mochila aquelas canas que se usam para os bebês para se deixarem a dormir portanto é uma skin porreirinha, depois temos a voadora noturna 800 bbugs, que está fixe, está muito fixe, uma almofadinha e tal como vocês podem ver aqui chegar é a estrela que cai e fica ali deitada depois temos também o sonhador, que é a variante para a arma, o envelopamento depois temos o loading, que é escocês, nem aquele skin de escocês temos também a sanfoneta temos a Octobest Festa humm, muito bom, muito bom é uma lama, um cajinho, umas cenas temos também aqui esta, que é um traje épico, portanto a Heidi Aidy, não sei quando voltará à loja, mas parece-me que essa skin vai levar ao seu tempo. Mas pronto, está aqui então, aidy. Depois temos também o Boa Noite, está de volta então o Boa Noite, estilo então desloqueável também. A versão feminina. Estão de volta à loja. Depois temos aqui Os Meus Amigos, é uma música que é por acaso uma música muito fixe, que eu também gosto de ouvir. Isto é do Bunker, do início do trailer da temporada 9. Depois temos aqui os estilos selecionados, esta já está, Didi, dos anos 20. Estas danças, assim, rítmicas e... Ok, mas está fixe, não podem dizer que não. E temos também a Vou-Me-Embora. E este é certamente para comprar. Portanto, este é certamente para comprar. Vamos comprar aqui um presente. Hum... Não sei a quem. Vamos ver aqui... Vamos comprar aqui outro de base. Vamos ver aqui quem tem aqui mais... Vamos pegar ai, vamos pegar mais... Ou um... Um. Um, 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 um... Hum... Uh, um... Hum, uh, uh, hum, uh... Hum... Hum, humm... Hum, hum, hum... Hum, 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 hum. Hum, 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 hum... Hum, 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 hum... Tinha um jogado aqui com 2 ou 3 que queria mandar isto, mas não estou a lembrar o nome deles. Já não lembro, já não me lembro. Vão virar assim, vamos enviar então uns presentes. Novamente, está a dar erro. Vamos tirar então a psibase. Está difícil também botar o gajo. Estava a jogar portanto a teres a perseguir. Exatamente, está aqui. Está aí, vamos mandar aquele outro. Chegou a ter a dar erro 3. Acabou, não sou estes 2. Enfim. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.